O bom da Fablina é que ela já desceu. O bom da Fablina é que ela já desceu. E outra coisa, sabe o que é bom aqui? Vocês já vão fazendo amizade, Milena. Você vai estudar na sala do Carlos. Provavelmente, ou no Infoal, pode até combinar que vocês escolhem lá. E a Mariana que vai também. A Mariana também vai e não vai. Eu tô contando, você é o vigésimo sete. Você é o vigésimo sete. E tem o quê? Vinte quantas horas? Só que por causa da cota... Eu sei que pode ser que você fique na desespera e eu acho que tem a chamada. Porque tem um... Pode ser que você não entre na minha chamada, mas tem um formato. 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 Não tem luz. Você vai ter uma vez? Não sei. Não varia. Varia porque ano passado teve só 9 a 1 com mais de 70. E tem mais de 50. E ele fez 71, você fez 65. Então... A Cassia também vai estudar no escala. Viu? Lembra da Cassia? Claro que todo mundo. A Cassia Mariana todo mundo conhece. Não tem jeito. A Cassia Mariana é a mãe do policiais da sala. Ela e a outra que a minha cozinha vem é a Emily, a Nymere, vocês vão ser colegas, né? Milena, cuidado que ela não tinha a dor, hein, Milena? Cuidado, Carlos Mariana, que goza! Ela vai ser da Águas, sabe? Então ela vai ser mais... Só ele é um titular. Mesmo com a minha, desde... É com uma baraca! Vamos pegar o primeiro, não é? Não vai ser! Não vai ser! Nole, não vai ser! Só para a minha, até só a contrária não tem esse, né? Você pode? As vezes consegue! Esse é o problema dele... Esse que é o problema. Tem uns fogos, mas não tem receita lá, eu acho que era o Júlio que estava fazendo as contas ontem e ele falou que o Otávio, o Carlos, vai entrar. O Júlio falou assim, o Otávio, você acha que o Lígor tem chance de 64? Tem uns 15 anos, tem uns 15 anos. É lugar para ficar em casa, ouviu o CPM, tem que ver o CPM, tem que ver o CPM, tem que ver o CPM. Mas, você fez vários, tem que ver o CPM, tem mais do EMP. Se você é informático, você não vai falar, se você não vai falar. Se você não vai falar, se você não vai falar, se você não vai falar, se eu não vai falar, se eu não vai falar. Eu não vou cuidar, eu não tenho temas altos com eles não vão falar. O Danilo também vai estudar o saldo 6, o Milena, lembra o Danilo? O Mariana, lembra o Danilo de Juai? Vai estudar o saldo 6. A terceira é a maior nota. Não, a quarta. A maior nota foi a Ana Carla, óbvio, a gente conhece tudo. A Ana Carla, eu conheço. Em 92, depois teve uma tal de Vanessa Santini em 90, eu não conheço. Mas deve ser de Muzamim com a família dela. Depois da Milena, terceiro. Essa é o segundo lugar, o Milena. Provavelmente escola particular. Primeiro é a Ana Carla. Segundo, que é teu colega de classe. Segundo é a mesma escola particular. E terceiro é o Mariana de Orgulho. Quarto é o Danilo, que é um nerd dos nerds. No pin que ele tirou, somando as provas. Sabe as provas que vocês faziam? Eu preciso passar a nota pra vocês. E a nota dele é a maior, somando todas. Na hora que vocês ficassem, ele deu uma prova. Eu inventei a nota. Nossa, tá gravando assim. Tchau. 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 Tchau.